Fala Gamers do Brasil, aqui é o Marvox e hoje estou com dois amigos Cyberwoo Fala galera, tudo bem? E Vigia Opa, e aí gente, beleza? Olha só que legal, as informações de contato estão descritos logo abaixo, site, canal e assim vocês conhecem um pouco mais cada um de nós Estamos reunidos para conversarmos sobre a E3 2016 A feira mais popular e importante da indústria dos games O evento acontecerá nos dias 14 a 16 de junho, entre terça e quinta-feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos E durante os dias 12, 13 e 14, inicia as conferências das desenvolvedoras EA, Bethesda, Microsoft, PC Game Show, Ubisoft, Sony e a Nintendo Treehouse Todas as conferências poderão ser acompanhadas ao vivo pela internet E no decorrer deste cast informaremos o horário de cada conferência Por agora, a pergunta anual O que esperar desta E3? Cara, o que esperar desta E3? Que apareçam jogos que eu consiga jogar ainda este ano E que não seja mais uma E3 de vitrine Para que eu só veja os jogos no ano que vem Exato, cara Se eles confirmarem tudo para este ano, está ótimo Está de bom tamanho Vai ser um final de ano bem cheio A gente está chegando em uma situação Já que o pessoal já tem várias especulações Do que vai aparecer e o que não vai aparecer Mas a gente sabe, né Às vezes pode chegar lá e ser surpreendido positivamente Ou negativamente, né É, é isso mesmo As empresas sempre tem alguma surpresinha Para deixar os fãs com água na boca, né Vamos ver então Mas assim, em relação a E3 Do ano passado para esta sim Quais são, assim, os jogos que Podemos imaginar aí Que vão finalmente aparecer Final Fantasy XV, cara Ó, tem jogo mais enrolado, cara Na E3 de 2014 Simplesmente foi o teaser Os caras foram lá e mostraram o teaser É, começa assim, né É E3 por meio de DLC, né De 2013 foi só a promessa do jogo A gente veio aqui só para avisar que O novo Final Fantasy está vindo Não temos nada ainda Mas agora vem Por enquanto Mostra o teaser Depois mostra o trailer No ano que vem Aí no outro ano Aí só sai na próxima geração de consoles, né E o engraçado, cara Que o que eles foram mostrar Em 2013, 2014 Não tem nada a ver com Final Fantasy 2015 Que nós temos os vídeos hoje Entendeu? Você vê, os caras vão atualizando O desenvolvimento Não tem nem cara daquilo Que você viu antes, né Não, eles experimentam e falam Ó, apaga tudo aí Que não vai dar certo Vamos fazer outra coisa Vamos começar do zero Não, o que a gente viu até agora Tá sensacional desse jogo, hein Não, tá fantástico, cara Eu joguei a demo Dava pra pegar Dava pra dar uma voltinha no Chocobo? Não, não dá pra dar uma voltinha no Chocobo Cara, você vai jogar o negócio É como se você estivesse jogando Kingdom Hearts, cara Porque o seu personagem, ele tá num sonho E você, tipo Chega num momento que As mesas estão enormes Você tem que subir na mesa Você enfrenta os inimigos Cara, lembra muito Kingdom Hearts Aí quando chega no final da demo Você enfrenta um chefão É ali que eles vão te ensinar Todos os comandos do jogo Tá ali que o negócio pega pra valer Porque o seu personagem se transforma em adulto Você pode variar nas armas Trocar elas simultaneamente Muito rápido É ótimo, cara E se você for pensar Square Essa é só uma das suposições O pessoal também tá considerando Talvez apareça mais alguma coisinha De Final Fantasy VII Ou do próprio Kingdom Hearts O pessoal tá esperando aí Kingdom Hearts III É, já tá no 2.8, né? Daqui a pouco Tá enchendo a barrinha de experiência Daqui a pouco sobe de nível A gente já tá na hora, né? De terminar logo esse desenvolvimento Pô, lança logo Pra galera poder jogar E esse Final Fantasy XV Saiu esse ano ainda, não é? XV é Acho que a maior pergunta dele É se ele vai sair pra PC também, né? Tem gente que fala que não Não, não Tem gente que fala que não Ah, se fosse pra sair pra PC Eu acho que já teria saído O demo pra PC, né? Eu não tô muito confiante, não Mas o VII vai sair pro PC, não vai? Ó Vai sair só pra Playstation 4 E Xbox One, cara O XV Não, o XV Mas e o VII? O VII Só pra Playstation 4, cara Exclusivo É, até que ele veio na Playstation Experience, né? Que foi que mostraram o VII Ó, sacanagem Agora Eu nem tenho o objetivo de você ter um Final Fantasy XV Que não é exclusivo Ele não sair pra PC Ah, mas Eu entendo Acho que é o mesmo esquema que aconteceu com o Toby Raider Ah Inicialmente é exclusivo pra Xbox Xbox Depois vai sair pro Playstation 4 Eita É a mesma jogadinha É só pra alavancar as vendas, assim Inicialmente Pra chegar a um milhão de novo, né? Exato E quanto aos jogos, no caso Vários jogos aí foram confirmados, né? Esse ano nós teremos muitos lançamentos de PS4 Xbox One PS Vita também vai sair pro jogo PS3 continua, né? E também vamos ter muitas Assim, muitas surpresas Com o fato da tecnologia VR, né? A realidade aumentada Aparecer mais vezes na E3 aí Pro pessoal poder testar E tudo mais O que vocês acham disso daí, hein? Estão batendo forte nessa tecla aí Aí ela sobe Aí o pessoal começa a esquecer um pouquinho de VR Aí sobe de novo Mas acho que dessa vez vai, hein? Acho que dessa vez vai virar O problema é que quem vai ter 500 dólares, né? Que é o O Vocus Rift Que você tem em casa Isso Nossa, 500 dólares, cara Vai chegar no Brasil uns 4 mil reais É Você quer um videogame novo Ou você quer um VR? Parece que vai ser na C3 Que vão mostrar o Talvez o primeiro jogo VR Porn Vai ter aí Da Nori América É Eu sou o descrente desse negócio do VR Eu sou velho chato E eu digo que esse Vocus VR aí Vai ser um Virtual Boy da vida Um ótimo adorno na estante Um Virtual Boy com uma paleta aumentada Exato E tem ainda o fato, né? Pegando o gancho do VR, né? Praticamente As fabricantes A Microsoft e a Sony Estão aí pensando Num novo hardware Para o PS4 E para o Xbox One Justamente para a entrada, né? Para a inserção do VR Da tecnologia VR E da tecnologia 4K, né? Pô, mas vocês acham que Numa dessa aí Vamos ver Novos consoles Os consoles Atualizados? A Sony Acho que hoje Confirmou que Vai ter O 4K Que aliás Não é um 4K Verdadeiro, né? Parece que eles vão fazer Um esquema de Ampliar a imagem Como se fosse emular O jogo em 4K Só que eles falaram também Que não vai aparecer Na E3 Pelo que eu tinha visto Mas pode ser, né? Chega lá na hora Toma aí 4K É, toma aí, né? Pode ser É, esperta Mas a Esperta não entendo? É, porque Ela vai mudar tudo Ela lançou um console novo dela Vai lançar um console Já adaptado, né? Com o verdadeiro, né? Então, cara Esse negócio do NX aí Tipo, a gente vai finalmente Ver alguma coisa Sobre eles Sobre esse console Essa nova forma De jogar Console e conceito, né? O que eles vão fazer Dessa vez? Porque Não é um concorrente Do Wii U Não é um substituto Do Wii U Não é um Do 3DS Então, eu me pergunto Pô, o que ele vai fazer, cara? Que doideira, né? Não, ele só precisa Pelo menos confirmar Se esse realmente Vai ser o nome E mostrar Tipo, ah Esse é o novo design Só espero que ele Não se inspire no GameCube, cara Porque o GameCube é feio Não, eu acho que eles vão fazer Não, desse jeito Eu acho que também não Será que eles vão mudar o nome? O GameCube Acho que quando estava Começando a ser produzido Era Dolphin, né? Isso, era Dolphin Será que eles chegaram A divulgar como Dolphin? Não sei Mas nas revistas Que tinha aqui no Brasil Era desse jeito Que aparecia O Dolphin O Dolphin É, era Ultra 64, né? Quando eu Antes de sair o Nintendo 64 Era o Ultra 64 O Dolphin Virou GameCube É O Revolution Virou Wii Virou Wii, exatamente Então o NX Se for NX mesmo Aí eles vão estar quebrando E o Projeto Café Virou Wii U Projeto o quê? Projeto Café Você não lembra desse nome? Do Wii U? Não Projeto Café Dando uma olhada Estão falando Sobre os jogos Que vamos ter Que já temos confirmados E tudo mais Do ano passado, né? Nós vimos Por exemplo Shenmue 3 E aí? Será que vamos ter aí Um... Estão dizendo No caso Tem informações De que o Shenmue 3 Vai sair Dezembro de 2017 E mesmo assim Está apertado Se você for pensar Um jogo Do tamanho De Shenmue A proposta Que tem o jogo Então Se eles repetirem A mesma proposta Dos anteriores Não vai levar Tanto tempo Com a tecnologia Porque você viu Aqueles vídeos Que eles liberaram Os teasers, acho Mas provavelmente Aquela velha história, né? Como hoje em dia As empresas Soltam Demonstrações Early access Coisas do tipo A galera do PS4 Vai ficar esperta, né? Pra... De repente Eles podem soltar Uma demo Em algum momento Não tão próximo Mas vamos supor Vai, tipo Vai março de 2017 O cara pega E solta uma demo Pra galera, tipo Passear lá Com o personagem Pela cidade E ver o que faz Da vida, entendeu? Só pro pessoal Ter uma noção De como que é Não sei Eu acho que eles Deveriam fazer isso Já que eles No caso Entraram num Kickstarter Pra poder Pegar o dinheiro Da galera, né? A galera Confiou Bancou, né? Cada um doou Aquilo que achou Que vale E tudo mais Eu acho que eles Podiam fazer um negócio Desse, né? Pra galera do PS4 Poder baixar Ver como é que tá E tudo mais Pô, legal Não sei Porque eu acho Muito arriscado Um jogo desse De tantos anos De repente Aparece E ele quer Entregar tudo Completo Mas Sem a opinião Da galera Pra saber se tá bom Se não tá Não sei, né? Tem muito feedback Na produção, né? Que é aquele jogo Lá que O pessoal compra Comprava o Dreamcast Pra jogar Shenmue É verdade É vendedor De console O negócio É, exatamente E é aquela coisa, né? Eles tão Eles tão Querendo Colocar De novo Uma franquia Que Vai É uma franquia Muito marcante Na época Mas Não teve mais nada Desde então Desde 2001 E 2001 Que foi o 2 Que saiu Pro Dreamcast Não teve mais nada Então Tipo É como se a franquia Seu nome Shenmue É marcante Mas Tivesse apagado Do público Praticamente Assim Quem que Jogou Do Dreamcast Ou coisa do tipo Hoje em dia Entendeu? Não sei Saiu pro Xbox Depois Saiu É isso O 2 Saiu pro Xbox Em 2002 É aquela coisa É o mesmo Que de repente Um dia A A empresa Lá do Top Gear Resolver Ressuscitar A franquia Top Gear De novo Entendeu? Sei lá Eu acho que Pô O que que eles vão fazer De novidade Nesse jogo Né? Não sei Começou a pensar bem Cara A SEGA tava muito amarga Com a Sony Porque tipo Ah Eu vou lançar O Shenmue 2 Pro Xbox Na Microsoft Que é concorrente Da Sony E a Sony Tá prejudicando O Dreamcast É Aí começa Aí já começa Entrando esses detalhes Nesses detalhes Do backstage Mas cara Eu não acho Eu acho que O maior motivo Do Shenmue Ter conseguido Acho que 6 milhões Lá cara É por causa Puros saudosinhos Mas não acho Que Sei lá Mas Eu não vejo Uma necessidade Do Shenmue 3 Apesar de eu querer Ver o que eles podem Ser feitos Ah Eu acho legal Que certos jogos Assim Das gerações antigas Tentem Tentem Fazer Procurar um seu lugar Ao sol Na atualidade Dos jogos Nós vemos Por exemplo Vamos ter aí também O Wonderboy novo Praticamente O remake do Dragon's Trap Mas é um novo Tipo Novo visual Coisa do tipo E tal E pô Legal né Você vê O nome de um jogo Que você via Tanto no Master System No Mega Drive E tal Você fala Pô cara Wonderboy de novo Vou poder jogar Esse jogo Tipo 2016 2017 Enfim Vamos ver Quando é que ele vai sair Diferente Eu entendo É o que eu estou falando L é legal Pela questão do saudosismo Se você sente Saudade Ah porra Teve uma franquia Antiga e tal Mas 6 milhões Caramba 6 milhões No Shenmue Cara O jogo vai sair Pro PC E pro PS4 Em dezembro De 2017 Shenmue 3 É bom Vamos ver né Como é que vai ser Esse negócio É Quero só ver Espero que eles não Deem uma de Na fone né Com o Mighty Nover 9 É Então 2017 E 2018 Por 6 milhões Eles tem a obrigação Cara De levar Alguma coisa Logo Aliás Pensando nisso Daí É capaz que a gente Veja Alguma coisa mais profunda De Bloodstained A gente anunciaram Que durante a E3 Talvez fossem soltar Uma demo jogável Do jogo Caramba Essa Inti Create Está cheia dos jogos Quero só ver O que ela vai lançar Primeiro O Mighty Nover 9 Esse daí Ou o Record Me conta Se for bober O Mighty Nover 9 Vai ser o último Aliás Record foi um Que apareceu Na última E3 É Não confirmaram ele Nessa ainda Capaz que surpreenda Gameplay Aí Nossa Caraca Esse Record É muito foda Então Engraçado né Porque ele apareceu Como um teaser Na E3 do ano passado Acho que na E3 do ano Retrasado também Ele chegou a aparecer 2014 Ele está sendo feito Pelo Inafune E uma galera ligada Ao Metroid Prime Então Ele vai ser Para o Xbox One E PC Finalmente Só que aquela velha história PC Estilo Quantum Break Para o Windows 10 Para ninguém julgar né Nossa Essa 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 Sacanagem Não Eu fiquei com muita Sei lá Eu fiquei meio com dó Do Quantum Break Na moral Porque Assim Eu lembro quando O Max Payne 1 Foi lançado Todo mundo falou Do Max Payne Todo mundo falava Todo mundo falava O Max Payne é muito louco Não sei o que Para o papai E tal Meu Bombástico o negócio Aí vem o Quantum Break Que pô Fazia tantos anos Que a Iron Man Não fazia nada Né De jogo assim Né Grande Tal Coisa do tipo E aí eles vão lançar Justo num Tipo vetadão Assim Só para o Windows 10 Cara Eu acho muito estranho O negócio desse Ah mas acho que Isso daí foi uma maneira De eles também Dar um up Para o sistema operacional De eles Tipo a gente tem Que pegar algo Que está no iPhone Tipo Muito iPhone iPhone E fala Não Agora vai jogar tudo Para o Windows 10 Vocês vão ter que Passar para o nosso sistema operacional A gente tem alguma expectativa Da Konami Para essa E3 Cara Konami vai investir pesado Em Metal Gear Eu tenho certeza Que eles vão colocar Esse teaser Do Metal Gear 3 Remake Ano passado Eu noticei No Coordination Que eles já estavam Procurando Equipes Para fazer dois jogos Do Metal Gear Vocês tem a marca Por que não Espero que eu não Invista no Raiden Na boa O Raiden é legal Se ele tiver Por cor adjuvante Dos jogos Porque aquele jogo Que o Rack and Slash Dele Rising É um saco Cara Eu me diverti Com ele Eu terminei Aqui Achei bem interessante É que Você perde Todo o propósito De você querer Agir na surdina Não tem como Você agir na surdina Você fica Preto No espaço Tipo A partir do momento Que aparece um campo De inimigo Você fica preso Aí você Não tem muito Para onde correr Então É que você tem Umas missões Em que você consegue Nocautear os caras Tanto é que tem Conquista lá Que é para você Terminar a fase Sem ser visto Em algumas delas É difícil Mas Eu achei interessante Eu acho que o jogo É que o pessoal Estava esperando muito Alguma coisa Bem estilo Metal Gear É completamente O oposto Agora explica Como que um cara Que é todo Prateado No sol Vai passar Sem visto O cara É um globo De psicoteca Não tem como Não mas Ele põe uma caixa Assim Ele fica embaixo Da caixa Isso Esse daí O Ryzen Para mim Ele passou A pintura fosca Antes da missão Você está muito ligado Na realidade Você está parado Não Não é não Ah Qual é Eu não sou tão chato Assim também Não mas é que Pensa bem A questão vai estender Muito para o lado Do Metal Gear Mas se você jogar O Metal Gear 2 Ele já tinha Essa tendência Samurai Do Ryzen Só que ainda Era um jogo De espionagem Stealth Esse daí Eles pegaram Transformaram No Rack In Slash Faz sentido Eu pegar Um negócio De espionagem E transformar No Rack In Slash Imagina Qual que é o próximo Jogo No Man's Sky No Man's Sky Nossa No Man's Sky Boa Será que sai Será que vem Esse jogo vai sair Agora em agosto Mas Parece que Teve gente Até ameaçando Ele de morte Ah mas também O cara não sai O negócio Tudo bem Não é certo Ah é Você está na fissura Desse jogo também Sai Eu estava curioso Já descobrimos Quem ameaçou O cara de morte Olha aí Não Ah vou deixar Acaso Sua família Está bem Está saudável Mas você quer Você quer Algumas informações Tem até S3 Para passar Mais informações Vamos ver Se vai continuar bem Eu conversei com ele No dia 10 de abril No dia 11 Já tinha vídeo De 21 minutos De gameplay Na IGN Esse jogo Ele é um adventure E um survival É Em primeira pessoa É como se O Minecraft Tivesse ganhado Uma textura Realista Sabe E usa jetpack Exato Mas eu achei A proposta Ser interessante Eu achei bem interessante Não vai ser Para todo mundo Não vai ser Para jogador casual Sabe Ah esse não é Um jogo Que você Você pode Explorar Vários planetas Exato É A chance De um planeta Ser igual Ao outro É tipo Mínima Que louco Realmente Verdade Esse jogo É muito louco O que eu acho Que seria legal Seria se você Conseguisse Visitar O planeta Dos seus amigos Por exemplo Acho que vai ter Alguma possibilidade Disso né Eu não sei Eu não sei Se vai ter um multiplayer Esse jogo Ou se tem alguma Noção Não Será que não Não vi nada Eu acho Que pelo tamanho Vai ter sim Vai ter Vai ser louco Vai ter sim Tem que estar aqui Single player Multiplayer Então dá pra pular Umas guerras galácticas Agora como esse Multiplayer vai rolar Eu não sei Mas sabe o que Esse jogo me lembra A primeira vez Quando eu vi o teaser Não pensei em nada nisso Depois que eu vi O gameplay Ele me lembrou muito Starflight Do Mega Drive Lembra de Starflight Cara Lembrou muito 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 Eu falei Puta mano Aqui Que louco né Esse jogo A empresa que faz Esse jogo Hello Games Que é a empresa Que faz esse jogo Ela É Fundada por pessoas Da Criterion Games Electronic Arts E Kuju Entertainment O Starflight Tem a mesma proposta Você fica viajando Entre os outros planetas Pra obter recursos Eu achei bem colorido Também Vocês acharam não? O No Man's Sky? É Ah com certeza Eu acho que até pra Se você for pensar Um jogo Com o índice De aleatoriedade Que tem que ter Esse jogo Ele precisa ser Colorido Porque se for um jogo Mais Digamos Menos Chamativo Assim Uma paleta Mais discreta Mais reservada Eu acho que Devem enjoar Mais rápido No jogo Não sei Verdade Esse jogo aqui O lance do cara Descer com a nave E tudo mais Sabe o que me lembra? Tipo Uma versão Moderna Daquele Lander Que tinha antigamente No Windows Que era uma navinha Que descia Que você tinha que tomar cuidado Pra não se esborrachar No chão Entendeu? Só que agora a gente vê Quem é que tá saindo da nave Né? O Lander? Será que ele não Lander? Deixa eu ver É Era muito bom Esse jogo Eu tinha Disquete Disquete de VR4 Você lembra disso Esse joguinho? Não, não Vocês tão velho E poxa Olha que louco Esse jogo Do No Man's Sky Tá praticamente Sendo feito Por uma empresa Que tem 15 Funcionários A empresa é super pequena Né meu? Caramba Você vê Os caras tão construindo Um jogo da hora Assim Bacana Meu Praticamente Você Você Começa numa nave Aí você tem que Descer Num planeta Ou seja Você além de ter Experiência Você tem que ter Uma experiência No Flight Simulator É Pelo que eu vi O gameplay que eu vi Também Me passou essa impressão Tipo A pessoa tem que ter Uma experiência Bom Eu joguei o Flight Simulator 2001 Será que serve? Tá super atualizado Cara Olha que animal Ele subindo pro espaço Legal né Tomara que Dê certo De sair logo Esse jogo mesmo Em agosto De 2016 Vamos ver E já tá no Steam Já dá pra adicionar No carrinho Pelo menos Enquanto isso O pessoal vai treinando Vai jogando Top Gun Do Nintendinho Isso Vai jogando Vai jogando After Burner Também Pelo rodopio Que eu vi Da tela Já vai treinando Joga Top Gun No Nintendinho O melhor jogo Pra você aprender A aterrissar Pronto Três jogos Já pra você Ter uma ideia Cara Vocês viram ele Atravessando a estratosfera Todas essas paradas Com a nave Eu vi Mano Que legal Interessante Que vai ter Praticamente Os caras Estão Se importando Com o lance Aéreo Que você vai ter Que ter A viagem espacial E tudo mais De um planeta Pro outro E o fato De você ter Mesmo um personagem Pra caminhar Num lugar Então Putz Imagina o trabalho Dos caras Pensar nessas duas Coisas Só que eu acho Que eles vão ter Que limitar um pouco Mais time Pra você chegar Em planetas Muito distantes Quantas horas Você vai ter que ficar Parado Olhando pro nada Mas vai ter Viagem rápida Tem que ter Viagem rápida Eu sou Tati Eu sou do Millennium Falcon Ali meu amigo Doideira Legal Bacana Show de bola É isso aí Homem Sky Gostei Homem Sky Tá na lista Quem quiser me dar E o Mafia 3 Vamos falar do Mafia 3 Ah o Mafia 3 Olha só que bacana O Mafia Vocês jogaram Algum Mafia O Mafia 2 Eu joguei Perfeito Muito bom Excelente A cena do banheiro É icônica Cara o Mafia É uma franquia Que começou Meio Próxima Do Do GTA Numa época Que tava Aparecendo O GTA E tudo mais E aí ele apareceu Meio com Uma ideia Na verdade Muita gente Começa a comparar ele Com o Godfather Que é um erro Porque Ele não Ele não aproveita nada Do universo do Godfather É uma história Totalmente Distante E os personagens São muito mais Nada contra o filme Mas os personagens São muito bons Esse Mafia 3 Ele tá sendo feito Pela Hangar 13 Praticamente Não é nem mais Pela 2K Que tinha feito O Mafia 2 É um estúdio novo Seria como se fosse Lá o Dishonored Pela Arkane Studios Chegou O Vigia Ia entrar Chegar Chegando Pô Mas Mafia É aquilo lá Vocês sabem Eu não joguei Eu joguei pouco Então é difícil Ter seus comentários Mas Pelo que os meus amigos Me falaram Eu devo jogar Mafia 1 E principalmente Mafia 2 É O Mafia Ele praticamente Ele é um jogo Que ele foi lançado Por uma empresa Chamada Illusion Softworks Tipo É uma empresa Lá em 2002 E Foi um jogo Que foi lançado Pro Playstation 2 Pro Xbox Primeiro Xbox E para o PC E na época Lá Essa Illusion Softworks Ela é Hoje Hoje Ela é atual 2K Zek Do Cazaquistão Ela é A 2K Que praticamente Fez Os jogos Da série Vietcong Então tipo Na época O O primeiro jogo Os 3 jogos Praticamente Eles não tem Em questão De personagem De protagonista Eles não tem Uma relação Ou seja Não tem necessidade De você Ah eu não joguei o primeiro Então o 2 Eu não vou entender nada Não Nada a ver Uma coisa com a outra Relaxa Porque os protagonistas São todos diferentes Do primeiro Praticamente É um taxista Que de repente Entra para a máfia É muito louco isso O segundo O segundo O segundo já é um rapaz Que ele Ele praticamente lutou Na guerra Lá do Mussolini Lá na Itália E tal E quando ele chega Na cidade Normalmente O máfia se passa Nos Estados Unidos Se passa Nos Estados Unidos E Nova York Aquela coisa De Nova York Chicago Dos anos Dos anos Dos anos Quarenta Trinta Quarenta E é muito louco Porque no final Do Mafia 1 Aparecem Aparece Uma Uma ideia Aparece uma situação Que só no Mafia 2 É que essa situação Será explicada Aparece uma morte No final do Mafia 1 E no Mafia 2 Explica quem foi Que matou E nesse Mafia 3 Praticamente É um outro personagem Só que Vão ter personagens Do Mafia 2 Envolvidos Todos eles Estarão velhos Aparece que O Vito Escaleta Que é o personagem Do Mafia 2 Ele aparece Na capa do jogo Na divulgação Que a empresa O Hangar 13 Está fazendo E E a empresa Praticamente Vai ser uma coisa Muito louca Porque de repente Vamos ver coisas Do Mafia 2 No Mafia 3 Explicações De umas histórias Que passou batido Coisa do tipo Só que Pelo que dá a entender Que esse Mafia 3 Ele vai ser focado Muito mais Naquela época De Blues Aquela coisa toda De New Orleans Tipo Do 1960 E tal Então vai ser Uma coisa bem louca Porque É uma A gente vai ver Uma época Que ainda não tinha Sido mexida No jogo do Mafia Vai ser Vai ser Vai ser interessante Ver Ver essa Essa representação No jogo E vai ser Open World Open World Em termos Porque no Mafia Não é como O GTA Que você tem Várias missõezinhas Para fazer E se você não quiser Fazer a história Nunca na sua vida Você não precisa fazer Mas Mas tipo No Mafia 2 Não Ele é um mundo Aberto Porém A maneira Como você Progride Dentro desse universo É linear Então é bacana Porque você não Fica perdido Na cidade É legal assaltar Eu gostava Bastante de assaltar Bacana Você vê como São as coisas Você vê que Praticamente Vamos ver Entre o Mafia 2 E o Mafia Entre o Mafia 1 E o Mafia 2 Foram aí O que? Uns 8 anos De produção E agora Após 6 anos Nós vamos ver O Mafia 3 Que Pelo que está Sendo dito Será um jogo Que vai sair Em outubro Desse ano O pessoal Já vai ficar Esperto Vai ser foda No Mafia 2 Começa com a Guerra da Itália Lá do Mussolini E nesse Mafia 3 Tem um lance Sobre a guerra Do Vietnã Será que vai ter Uma abertura Mais ou menos Parecida Com o que foi Do Mafia 2 Começando numa guerra Com o cara Numa guerra Aí explica Como ele Chegou Até a cidade Se acontecer Vai ser muito louco Doideira Tomara que tenha Alguma coisa Explicando melhor Essas coisas Porque Vai ter que usar Agora Stealth Até o Mafia Vai ter Stealth Nem tinha Isso não existia No Mafia Mas é o tipo De mecânica Que deixa um jogo Bem Interessante Eu gosto De Stealth Não um jogo Totalmente de Stealth Mas Para alguns jogos Como desse estilo Eu acho que Você amplia Um pouquinho mais A gama de Recursos do jogo Deixa o jogo Mais Abrangente É bom Você ter jogo Assim Eu gosto Pelo menos Não sei vocês Eu também acho Bacana Quando bem encaixado Na jogabilidade No que tem que fazer Na fase Porque tudo Não passa de macete É um macete Para você conseguir Progredir Então Vamos mudar de assunto O Dead Island 2 Foi cancelado Pois é Dead Island 2 Foi cancelado Porque existe Agora O Die in Light Não Não cara Mas na moral Eu achei Muita mancada O fato De ter Cancelado Eu joguei O primeiro Dead Island Cheguei a terminar O primeiro jogo Mas Na moral Eu achei Um jogo Muito maçante Mas eu gostei Do teaser Do 2 Que apareceu Na E3 No ano passado Mas pô Os caras Fazem um Vapor O Airman Não dá Eu não esperava Que eles fossem Cancelar Pela Pelo Sei lá A propaganda Que teve O galera Tava guardando Tipo Ah Dessa vez Vai ser bom Não Mas isso foi engraçado Porque Começou sendo feito Pela empresa Lá Do Die in Light De repente Empurraram Lançaram O Die in Light Aí empurraram O Dead Island 2 Na mão de outra empresa Tipo Faz aí Faz aí E aí De repente O cara pega e cancela Ah Mas mexer com algo Que já tinha começado Na mão de outra Nunca termina bem Cara Esse Declado Eu tinha esquecido Totalmente Então Qual foi o último jogo Da Quantic Dreams Que vocês jogaram Acho que foi O Injustice Eu tô jogando Eu tô vendo Ah Legal Legal Eu queria jogar O Heavy Rain Bacana Legal Eu cheguei a jogar O Indigo Prophecy Remastered Ah eu cheguei Indigo Prophecy Que saiu no ano passado É Tá na minha lista A hora que chegar Uma promoção bacana Eu vou pegar Vale a pena Viu Bem legal Sim O jogo é sensacional Eu joguei Cara Fahrenheit É muito gostoso Você jogou também Cyber O que? O Fahrenheit Joguei Só que era Indigo Prophecy Quando eu joguei No Playstation 2 Nunca mais joguei Você sabe por que Que existe Essa mudança Essa Essa confusão De Um chama de Fahrenheit E o outro Chama de Indigo Prophecy Por causa do Massacre É Você sabe Muito bem Peraí Por que? Da cidade lá? É Porque Na época Quando a Quantity Grimes Lançou o jogo Tava ainda Tava ainda Muito Tava ainda Naquela época De que Aconteceu o atentado Lá de 2001 Do 11 de setembro E tudo mais E como O Michael Moore Já tinha lançado O documentário Do Fahrenheit Então Então Praticamente A Sony E a Microsoft Na época Meio que Deram um toque Para Quantic Dream Tipo Meu Muda esse nome aí Porque senão vai dar problema E tudo mais E tal O pessoal pode ligar uma coisa na outra Entendeu? E aí Ele E aí O O David Cade Lá da Quantity Grimes Ele teve que mudar o nome Para Indigo Prophecy Mas hoje não Tanto é que você vai ver lá O nome Tá lá Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered Ele já usa os dois de uma vez É interessante Porque antigamente Quando eu Vi esse Fahrenheit Aí eu sempre pensei no documentário Tá vendo? Eu nem tinha noção Dessa história Doideira Mas eu Cara Tipo Esse Detroit É aquela coisa O problema da Não sei se é um problema Mas sei lá O problema da Quantic Dream Que ela hoje em dia Ela Depois do Do Fahrenheit No caso Do Indigo Prophecy Ela ficou muito fechada Para o Playstation 4 E a gente Para a Sony Para o Heavy Rain Foi exclusivo da Sony O Beyond Two Souls Foi exclusivo da Sony Então E mesmo assim Não foi um jogo tão Assim Que teve muitas Vendas Esse Beyond Two Souls O pessoal muito ficou Meio com o pé atrás Meio avesso Não gostou muito Achou meio estranho Mas eu queria ter jogado Eu acho que esse Beyond Two Souls Ele chega meio A se aproximar Do Fahrenheit Mas eu queria ver Um jogo deles Nessa pegada do Fahrenheit Ação Drama Suspense Meu Praticamente é um filme completo Tem tudo Eu acho que o pessoal Não curtiu tanto Beyond Two Souls Porque não tem aquela Abertura que a gente tem No Heavy Rain O cara pode morrer ali E altera totalmente a história Beyond Two Souls Acho que como são só Começou a menininha E o espírito lá Meio que eles seguem Um caminho direto Muda poucas coisas Acho que não tem tantas Tantas coisas que você consegue mudar Na história Então Talvez seja por isso O que não faz muito sentido Porque o Heavy Rain O produtor falou Que o que ele gostaria mesmo É que a pessoa jogasse Só uma vez Que não tentasse ver Os outros finais Tipo Ela fez Foi aquele final que ela teve Ótimo Foi a experiência que ele queria Entendi Não E aí no caso Vai ter esse Detroit Como é o nome? Detroit Become Human É Become Human É isso aí Seu inglês está fiado Nós só Bichão É Que está Praticamente Sem data marcada De lançamento Ainda está Sendo produzido Vai saber Bom Na boa Pelo Pelo trabalho Da Quantic Dream Eles fazem Um negócio Profissa Sabe Tipo De questão De Visual E tudo mais E não é muito fácil Acredito que não é muito fácil Fazer um jogo desse tipo Porque os jogos deles São bem na pegada De filmes interativos Não adianta Eu acredito que Esse filme Esse filme Esse filme jogável Eu acredito que Esse jogo Ele tenha Ele possa Ser bem Diferentão Talvez resgate Até algumas coisas De jogos Antigos Que eles já fizeram Na questão da jogabilidade E tudo mais Porque pô Você é um android Que quer entender o mundo É isso que eu entendi? É Foi com a A cara Ela foi um personagem Que foi desenvolvida Para esse jogo Ah sei Aquele tech demo Isso Aquele tech demo De 2012 Foi para Criar esse personagem Do Detroit Become Human Que doido Porque ninguém imaginava Que essa tech demo Iria virar Esse jogo Iria sair um jogo Não Imagina Ninguém imaginava Eu não sabia disso Estou limpando O meu cérebro Que foi parar no teto Puta que pane É porque Se você pega Os primeiros videozinhos Do cara É a mesma personagem Lá sendo montada E coisa do tipo Será que É engraçado Esse negócio Porque eles inventam Uma coisa Mas eu acho Que eles já tinham Esse jogo montado Ou Uma ideia Sobre esse jogo Mas ele deve Talvez até Para o Playstation 3 Porque em 2012 Ainda tinha o Playstation 3 Tipo de Ainda não tinha o 4 Não ainda não Mas acho que foi por isso mesmo Que eles não lançaram Eles falaram Não A gente tem uma tecnologia melhor Vamos esperar mais um pouco Que doideira Caramba Mas o legal é que A Quantic Dreamers Ela está praticamente Hoje em dia Como uma coach Ela ensina outras empresas Que queiram também Trabalhar com filmes interativos Ela já está meio cansada De ficar fazendo tudo sozinha Sabia? Ah também imagino Tipo Ela quer uma concorrência Então Além desse A gente vai Eu acredito Que para o ano que vem A gente vai ver Mais jogos Desse estilo De filmes interativos Porque Eu estou louco Para ver Algum teaser Alguma coisa mais Palpável Do Without Memory Que é um jogo Feito pela Por uma empresa indie Que está Eles estão praticamente Se inspirando Em jogos Da Quantic Dreams Vocês chegaram a ver Esse Without Memory? Não 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 estou falando Cara É doideira demais Assim o jeito dele Esse Without Memory É feito por uma empresa Russa Chamada Dinossaurum Games E ele tipo Eles estavam querendo Fazer um esquema Porque assim O controle do Playstation 4 Tem um touch Não tem? Sim Tem Isso Então Lembra do Eleanor? Eleanor é muito louco Ele é um jogo Bem legal Assim Sabe E Tipo Eles queriam fazer um lance Onde você conseguisse Onde teria esse esquema De você Descobrir Pela afeição da pessoa Se a pessoa estava mentindo Se a pessoa estava falando A verdade Só que eles iriam usar isso Pelo touch Do controle Do Playstation 4 Para você tocar No rosto da pessoa Caraca É Meu Uma doideira Eu lembro quando eu li As informações Eu falei Caramba Foi aí que eu li Eu falei Caramba Quer dizer que o controle Do Playstation 4 Tem touch Nem imaginava Um negócio desse É Os caras estavam Com essas ideinhas De querer fazer um negócio Só que aquela velha história A empresa Uma empresa indie Fazendo um negócio desse Lógico que vai demorar muito Porque Imagina quanto eles Não estejam gastando Para fazer essa tecnologia Ou vai saber Vai que eles cortam Essa ideia De repente Tipo Praticamente seria Uma espécie De Fahrenheit Só que com Estilo Investigativo Não você na pele Do Lucas Keine Que está fugindo da polícia E pelas imagens Do jogo Assim Das artes conceituais Parece uma coisa Bem legal Tipo Os caras encapuzados E tal Deve ser uma coisa Bem louca Olha só Está vendo Agora Nós estamos preparando Uma atualização Dos materiais De Without Memory Para um anúncio global Aparecer aqui no site Está em atualização E a gente está falando dele Aqui pode ver Vou mandar o link Para vocês Esse é o site Esse é o site Deles mesmo Tinha que aparecer No jogo Aí está aqui Como eles são da Rússia Aparece traduzido O que é isso? É slide? É então Esse teaser Ele é só com as artes Conceituais Porque o jogo Não está pronto ainda E está sendo feito Desde 2015 Espera aí Desde 2015 Só tem esse slide? Só tem esse slide Acontece que Quando eu fiz a matéria Quando eu escrevi A análise do Fahrenheit Tinha o site Todo arrumadinho Dava para saber A história do jogo E tudo mais Que eles estavam fazendo E pelas informações Que eles estavam colocando lá Nos textos Tipo Eles falavam justamente isso Que dava para usar o touch Tudo mais O PC4 E tal Então você vai Imaginando Como seria O jogo E pelas artes conceituais Ia ser uma coisa Muito foda Será que eu Vi o vídeo Três vezes aqui Para ver Mano Três slides É Tudo bem Marvão Tudo bem Eu vou aguardar O teaser Mas está bonito A gente chega agora É Quem sabe Não sai Um jogo que eu não Ouvi falar E agora estou vendo Um gameplay E nem sei que pack Está Aquele deep down Da Capcom É verdade Eu sei que foi o regaço O teaser Não é aquele que utiliza Uma Estou mandando Uma engine Toda fotona Da Capcom Tipo aquele Pantarrei Puta que pariu É verdade Caralho Tem um Que vídeo Será que é tipo Vamos fazer alguma coisa Ao estilo de Dragon's Dog Mano Só vi o cara Usar lança Que chato A ideia A ideia A ideia desse jogo É ser Um Dark Souls Da Capcom Eu pensei nisso Primeiro que eu escolhi Sempre Dark Souls Eu não queria Dark Souls E vai ter multiplayer co-op Para quatro pessoas Pelo menos Nas informações Iniciais Mas tá vendo Cara Tipo outro Suposto Dark Souls Dark Souls Aí tem o Nioh Que é o Dark Souls Acho que é nipônico Era alguma era aí É aquela velha história Chegou uma hora Vocês perceberam Que chegou Acho que foi A partir de 2011 Ou 2012 Começou Um monte de empresas Se importar com o Stealth E o Stealth Começou a aparecer Em vários jogos Que nem sequer Tinha o Stealth Neles Inclusive o próprio Wolfenstein O Danny Warder E o Old Blood Tem Stealth Né Se você quiser Mas tudo bem Que o Stealth Dele é bem mais Mas assim É opcional Se você quiser Pegar os caras No Stealth Legal Se você quiser Tipo Ir de perto e aberto Nas fases Tudo bem Né Eu acho que agora Chegou o momento Da gente ver De novo Esses tipos de jogos Com o tema Medieval Com o tema Sabe Mais Tipo Dark Souls Já nesse daí A gente já tava falando De dois Tem o Nioh Aí vai ter esse Deep Down Que vai saber Que nem que você falou Vai saber que pé está Isso daqui Apareceu e nunca mais Vai ter o Scalebound Que é o exclusivo Do Xbox One Você chegou a ver o Scalebound Vigê? Não O Scalebound não O Scalebound vai ser O Spear the Dragon Da Microsoft Ah Tô vendo aqui Tô vendo aqui as imagens Agora chegamos Na era Golden Axe Da história Mas teve um outro também Que saiu Não faz tanto tempo Que é bem Dark Souls Meu Deus do céu Qual que era o nome do jogo Eu vou achar aqui Daqui a pouco Eu já falo É Lord of the Fallen Isso É assim mesmo Lord of the Fallen Lord of the Fallen É o Ctrl C e Ctrl V Né cara Então tá vendo Você vê como é que é Os negócios Cada um quer fazer A sua história Se bem que esse Esse Deep Down aqui Ele é um Se ele Pô Eu vi um cara De armadura Não apareceu um cara De armadura No Deep Down Não tem Mas tem um cara De armadura Então mas De armadura É como se fosse De medieval Não é Ele tá com Armadura medieval Então Mas o jogo Ele tá com espada E tudo Então Só que o jogo Se passa em 2094 Ou seja É uma era medieval Utópica Caralho Tipo Não evoluiu Tipo Thomas Edison Não apareceu Que deiteira Na verdade Vieram os dragões Dominar o mundo Acabou a luz Não Já é pinte Aquele Frasco de energia Ali brilhando É Realmente lembra Dark Souls Bom Esse jogo Tá sendo feito Pelo Ono Né Pô Ono Você é meio decepcionado Agora cara Não tem ninguém Feitudo Você não sabe O que eu tô gostando Desse jogo Cara É que eu tô vendo Aqui no vídeo O cara parece Ele tá enfrentando Dragão Parece que ele tá Se cagando É verdade O cara parece Tá com muito medo Não Olha só Que doido Olha o enredo A perspectiva De Deepin Down Começa numa Nova York City No ano De 2094 Artefatos Por meio De artefatos Medievais Jogadores serão Teletransportados Por um distante Passado Para explorar Dânguions Olha aí É um jogo Do Caverna do Dragão Vé Aqui ó Evitar E evitar Ou lutar Contra Esses Contra monstros E caçar Tesouros Escondidos Mano Entendi Cada uma Dessas Dânguions Serão geradas Randomicamente Para cada Jogador Cada jogador Vai ter um Olha É um jogo Que muda O mapa Dependendo Da pessoa Você viu Tem umas armadilhas O maluco Caiu aqui E já tinha um monstrão Aguardando ele Nossa Que doideira Isso aí Tinha naquele Daylight Aquele jogo Daylight Que tem no PC Que a menina Anda com o celular Na mão E tudo mais Tem isso Cada vez que você Começa um jogo novo As salas As câmaras Mudam de lugar Aquele é sacanagem É É da putagem Tá sendo uma tendência De você criar Essas aleatoriedades Para surpreender Os jogadores Porque hoje em dia O cara vai lá Ver um vídeo No youtube Do maluquinho jogando Vai chegar na hora Você perde a experiência A hora que entrar Isso aí Com um jogo de terror Pesado Mesmo que a gente Vai ver o real Susto Que o pessoal Vai sentir É Joga aquele monstro Sim Que ele coloca Bichos Tipo Aleatoriamente Nos lugares Lá Você não sabe Nem onde vai aparecer Falando nisso E jogos de terror Tem alguma coisa Outlast 2 Outlast 2 Outlast Tem alguma outra coisa Tem Evil E fim 2 É Evil E fim 2 É suposição E talvez Algum Resident Evil Ou Resident Evil 7 Ou Resident Evil 2 Remake Mas Qualquer um dos dois Que vier Qualquer um desses três Que eu falei Vai me deixar feliz Se for anunciado Resident Evil 7 Pode esquecer Que ninguém mais Vai lembrar de Outlast 2 E fim Nada a ver O que você está falando Será? 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 Sabe por quê? Porque você é fã Não é isso daí Tipo O lance é o seguinte O Resident Evil 7 Vai agradar a galera Que gosta do Resident Evil Não cara É muito diferente A Capcom quebrou a cara Porque eles gastaram Uma grana fudida Pra fazer o Resident Evil 6 Acho que pegou com o 5 Vendeu pra caramba Pegaram uma grana violenta Investiram no 6 Teve um feedback horrível E com os revelations Que eles fizeram O pessoal gostou Então por isso mesmo As histórias paralelas Estão ganhando o foco Eu acho Que eles vão seguir O que o pessoal quer Tomara que desse Vamos ver Eu gostaria de um Resident Evil 2 Remake Ah isso daí já está sendo Produzido É Está sendo produzido E a empresa está ouvindo Porque os caras falaram Vocês querem um Resident Evil 2 Remake O pessoal falou Queremos Talvez foram lá Estão fazendo Anunciaram Estão fazendo Resident Evil 2 Remake E agora Eu já ouvi de duas pessoas Da equipe Agora eu não vou achar As fontes aqui Mas Pessoas envolvidas No desenvolvimento Falando que estão buscando Aquela Aquele estilo de jogo Antigo Que o pessoal gosta Já pensou Você pega um Resident Evil 7 Com câmera fixa Movimentação tanque Nossa Então por isso que eu estou falando É então É isso aí Ia ser um negócio assim De virar mundo A galera vai ficar louca Vai esquecer do Outlast Não é o Marvox Vamos ver O Marvox está tremendo aí Está querendo Que eu vou socar esse gol Não cara Acontece que Praticamente O Resident Evil 7 É um terror Third person Tipo O Outlast Já é um terror Em primeira pessoa Acho que não vai ter Uma comparação com isso daí É muito diferente A diferença é que dá Para tirar do inimigo É verdade Não dá para tirar É então O Outlast Você só sai correndo Se esconde Tudo mais Vai ter umas novidades Claro Mas tipo Mas eu com certeza Tenho que ver Como é que vai ser Esse Resident Evil 7 Tomara que saia Bem melhor do que foi o 5 E o 6 Na moral Porque o 6 Pelo que eu vi Meu amigo jogando lá Você tem filme Do espaço Mas um filme É que o começo do jogo É bem devagar mesmo Mas depois tem Até bastante ação O 5 eu gostei Eu sei que muita gente Não gostou Mas o 5 foi um jogo Que me agradou E agora Bom Vamos ver Mas a gente está bem servido Porque Outlast 2 Evil Within 2 Resident Evil 2 Esse make Ou Resident Evil 7 Eu acho que qualquer um Desses que vier Vai ser pesado Vai ser coisa boa Eu já perdi as esperanças De um Dead Space 4 Eu também não tenho esperança Eu gostaria muito Eu gostaria muito Mas eu acho que não ia chegar Eu não quero não Deixa quieto Deixa no 3 Ah mas e se de repente Eles voltarem as origens Do 1 e do 2 Não cara Não pode voltar as origens O que eles tem que fazer É o seguinte Eles tem que fazer uma novidade Eles tem que aproveitar O universo e criar algo novo Aham E fazer o Resident Evil 2 Em make é novidade Olha cara Você tem que ver Resident Evil já virou Carne de vaca A gente quer uma coisa Tipo Ah eu quero Não eu quero jogar o 2 em make Não morreu Não Eu também quero Eu quero ver a cena Do caminhão batendo No poço Se isso der certo Os caras fizeram Resident Evil 3 em make Um Nemesis Fudidão Nossa Aí ó Mas vocês tem dúvida Que não vai sair Os caras vão Acho que é só uma questão De tempo É eu também Vai acontecer Até porque o Nemesis Cara É o vilão da adolescência Todo mundo Gosta do Nemesis É que o pessoal Não teve tanto contato Com o Mr. X Porque era cenário B Todo mundo quis jogar Mas o Mr. X Também é um vilão Fudido Ah mas o Mr. X Basicamente é o É o É o Nemesis Eles simplesmente pegaram E falaram assim É um tipo de Tyrant Também São todos Tyrants Não 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 digo Eu digo assim Eu acho que provavelmente Ele já O Nemesis já foi inspirado No Mr. X Ah sim É isso que eu quero dizer Eles já viram que Opa Dava um cagaço Caramba Resident Evil 2 Correndo o Mr. X Os caras falaram Pô Isso daqui realmente mexe Dá pra gente Dá uma expandida E parou depois né cara Atingiu o ápice ali Com o Nemesis E aí parou Com essa daí De perseguidores É Daí no 4 Colocou outra coisa Aí a Nintendo pegou Fiz o Metroid Fusion Todo mundo espera Por um Por uma Por uma volta né Desses jogos assim Que a gente jogou Quando era adolescente E tal Imagina se daí De repente anunciassem Um Parasitive novo Tipo Ou o remake De um Parasitive Enfim Ou até mesmo Dino Crisis Se bem que pela Capcom A Capcom A Capcom Não rola né Ah não Capcom E se rolar Cara Você vai ter que comprar Os personagens Pra roubar Jogar no jogo Tipo Ah vai ter a Regina Legal Pra ficar com o leirinho Mas você vai ter que pagar É DLC Crisis Ah tá O Tiranossauro Rex Então você tem que pagar Pra ele aparecer no jogo É que fica complicado Pra você imaginar Uma continuação Pra Dino Crisis Porque o Resident Evil Você até imagina Porque é Sobre terrorismo Bioterrorismo Agora Dino Crisis É Eu imagino como um ciclo fechado Lógico que eu adoraria Ver uma continuação Mas eu Eu fico imaginando Que ia ser difícil Pra eles criarem uma premissa Pra ter essa história Assim Dar uma continuidade Tá vendo Vigê É desse jeito que eu me sinto Com Dead Space Eu ainda gostaria que eles fizessem Pelo menos o Dead Space Lá o Extraction Pra outras plataformas Se eles fizessem Um remake desse Jogo Que é tão Que ficou tão obscuro Por ter sido lançado no Wii Exato Esse seria legal De você ver Porque É igual Ah fizeram isso com o zombie Por que que não pode fazer Com Dead Space É Extraction Ah mas teve um motivo né Então galera O que que vocês acham Quais são De vocês Da parte de vocês Quais são Os jogos que vocês esperam mesmo Ver nessa E3 Uma coisa é o que a gente espera Outra coisa é o que a gente gostaria Olha Tem muita coisa que a gente espera Tem muita coisa que já tá até confirmada né Agora Eu gostaria muito de ver Um pouquinho mais do Warzone Zero Dawn E do Record Pra ver um pouquinho mais do jogo O Record a gente viu Uma animação fantástica Quero ver como é que vai ser o jogo E o que eu gostaria mesmo Era um Resident Evil Um Evil Within 2 Sei que a chance Vai ser baixa Mas Darksiders 3 Também seria fantástico Mas É isso aí Pelo menos São as minhas expectativas E meus desejos Ah E Last Guardian Também eu gostaria de ver Olha aí Legal Last Guardian Last Guardian é sonho né cara É Não Eu acho que Só na E3 2018 A gente vai ver um pouquinho Mais de gameplay Caraca Esse povo tá precisando De o que que é Estátua cara Pra sair esse jogo E você Cyber Olha cara Eu tô com uma listinha aqui Eu quero Let It Die Do Suda 51 Porque esse jogo Aparentemente é fantástico Cara É um beating up Sangrento Com Um pouco de RPG Então Vai ser muito louco Salt Park The Fair But Whole Porque The Stick of True Foi sensacional Yooka Lairi Que é lindo E é um sucessor Do espiritual Do Banjo Kazoo Pra quem não sabe Uma derrota Que é da Devol Digital E um outro grupo Que eu não lembro o nome Que é um beating up Pixelado Também sangrento Pra cacete E o Wario É um Zero Dawn Que parece ser bem legal E por enquanto É esses aí E o Killing Floor Esse é muito bom É o Killing Floor Que você jogou pra caramba Na BGS né É Aí o Killing Floor Não conseguiu jogar Boa 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 Ah Eu espero Também o Mother Russia Breeds Deus Ex Mankind Divided Mafia 3 Serious Sun 4 Yooka Lairi Outlast 2 Wonder Boy Remaster Shadow Warrior 2 E o South Park O novo Pra mim tá ótimo Só jogar Outlast 2 Eu vou assistir você jogar Porque eu não vou jogar Demorou Demorou Esse só assisto Não jogo Ah Nossa Imagina se sair também Não Se sair não Se for mostrado Alguma coisa também Vindo pela Bethesda Vamos ver Rage 2 Será que vai? É Tem que ter uma finalidade Tem que ter um desfecho Naquela história Por favor né Porque Na boa Realmente é uma história Que fica na cabeça E quem jogou E gostou pra caramba Fica se perguntando E aí Qual é o próximo passo É muito louco Esse jogo Eu gostei pra caramba Quando joguei em 2011 E cara Fiquei besta De ver ele E tem um easter egg Ainda né É então Que tem um navio Só precisa achar É E também aquela coisa Agora que veio o Doom Já Já saiu Últimas informações Por parte dessas Franquias Da ID Software É que eles recrutaram Pessoas pra começar A trabalhar no Quake Então Vai saber né Se vai vir um Quake novo Né Tem gente também falando De um novo Wolfenstein Mas eu acho que é muito cedo Pra vir um novo Wolfenstein Uma segunda história Porque as duas histórias A New Order E o Old Blood Foram muito recheadas Muito profundas Assim Acho que os caras Iam realmente Graças a Deus Que cada um desses jogos Estão sendo feitos Por uma desenvolvedora Diferente Um estúdio diferente Assim não fica Um trabalho Embolando com outro trabalho Né Então Acho que não tem Tanto problema Mas Enfim É claro que esses jogos Duram pra caramba Pra sair né Tem que fazer direitinho E tal O Old Blood é do ano passado Cara Tá bem recente ainda É então Por isso Com certeza Esses jogos Eu acho que Essas franquias Mais Vai O Doom já foi O Wolfenstein já foi Raid veio em 2011 E pode ter uma continuação Por aí agora De repente A BTS Vem aí Com uma nova Ideia E Sei lá né Quake né Que tá faltando Vamos ver o que vai rolar Porque eu não joguei o 4 Então Ia ser muito ruim Cara Meu Deus do céu É que vem Aparecido com o Quick 1 né Alguma coisa Que pegue a origem Do Quick 1 E tudo mais Sei lá né Enfim Histórias E pensamentos Que vai saber né Tomara que nessas Conferências aí Apareçam coisas Bem legais Assim Bem surpreendentes Pra gente E que realmente Valha É Valham a pena Os videogames Que saíram né Tipo Todo mundo Fique contente Com o que saiu No Xbox One No Playstation 4 No PC E o que vai sair Também ainda Pro PS3 Xbox 360 E Wii U E o 3DS né Verdade Ah é No 3DS Vai sair aquele River City lá O Hanson Vai sair um novo River City Que louco cara Não soube isso não Isso vai ser bacana Esse daí vai ser Acho que Talvez o mais Nostálgico Da conferência Do evento Acho que vai ser Ah provavelmente Será que vai mostrar A Nintendo vai mostrar Alguma coisa No Treehouse Porque eles mostram Jogos de todos Não é só deles Eles mostram Todos os lançamentos Que vai sair né Ou só deles mesmo Da Nintendo Acho que só da Nintendo É bom Vídeos não vão faltar Informações não vão faltar Eu sei que o jogo Chama River City Tokyo Rumble É o que vai sair Pro 3DS Se esquecemos algo Vocês colocam nos comentários Isso E se esquecemos algo Com certeza Nós vamos Vai que a gente Comenta aí Num próximo Cast Sobre a E3 Pode ser que tenha Um cast Pós E3 Tem muita Suposição Tem jogo Que a gente Não falou Por exemplo Dishonored 2 Mas é também Porque se a gente For falar De cada jogo Vai dar um Cast aí De 5 horas Tem Psychonauts Com Oculus Rift É Suposta Continuação De Red Dead Redemption Dead Rising 4 Então É muita coisa Não dá pra falar De tudo Dishonored 2 Dishonored 2 Entendeu Dishonored 2 Watch Dogs 2 Hot Dogs Hot Dogs Já até mostraram Parece que o negócio Vai ser bom Pode ser bomba também Todo mundo tá contentinho Mas pode ser bomba Primeiro a gente Aprendeu Vamos ver Como é que vai ser Harvest Moon Tem muita coisa Harvest Moon Talvez alguma coisinha De Zelda A gente não sabe Como é que na hora Zelda 2018 Vamos passar uma geração Sem Zelda Meu Deus do céu Sem Zelda Sem Metroid Surpreendo Se vier a Zelda Em 2018 E o F-Zero Juntos Tá ótimo Olha eu acho Que F-Zero A Nintendo Já tirou dos planos Faz tempo Porque todo mundo Pede Mas eles nunca fazem Pô Mancada As conferências Começam no domingo Dia 12 As 5 horas da tarde 17 horas É a conferência Da EA 23 horas Da Bethesda Aí tem a segunda-feira Dia 13 de junho Microsoft A 1h30 da tarde PC Gaming Show 3h30 da tarde Ubisoft 5 da tarde E a Sony As 10 da noite E tem Terça-feira Praticamente encerra As conferências As grandes conferências Será no dia 14 de junho Terça-feira Nintendo 3house A 1h da tarde Olha 1h da tarde Corta essa fala Minha Não corta Deixa essa fala Corta Não corta Assistindo A Nintendo É 1h da tarde É 1h da tarde Sacanagem Vocês costumam Acompanhar Essas conferências Bom pessoal Então é isso aí É muita coisa Para se falar É muita coisa É muita especulação Estamos gravando isso Na sexta-feira À noite Então Vamos correr Para soltar isso daqui Antes da E3 Espero que vocês tenham gostado E aí Fala aí O que vocês estão esperando Se tem alguma coisa Que vocês gostariam de ver Tem alguma coisa Que vocês acham Que vai ser bom Que vai decepcionar E3 é aquela coisinha Maravilhosa Beleza Então Os nossos contatos Como você encontrar a gente Está tudo aí Na descrição Então É isso aí Alguém quer fazer Alguma consideração final Ah eu quero sim Vocês Sangam O que? Batman vs Superman Cara O que sai de Miami 3? Você sangam Ele está passando Uma recomendação Para vocês Não Eu gostaria de agradecer Não Eu já faço parte Pessoal Eu gostaria de agradecer A oportunidade de eu ter luz Para poder fazer esse podcast É isso aí galera É isso aí galera Obrigado por terem nos ouvido E Sitam Nossas redes sociais Visitem nosso site Assistam nossos vídeos Como se tivesse vários É Assistem os vídeos Do canal do Vigia Exato Não esqueçam Baixa o nível de gameplay Lá galera Baixa o nível de gameplay E quem vigia o Vigia? O Watts The Watcher Falou Falou Bye bye Eles não são muito bons para escolher nome não né Ah caramba Se eu lançasse um videogame com o nome de Dolphin Revolution E ia ser interessante Mas pô Projeto Café Velho Cara Golfinho Não Golfinho É Dolphinho é golfinho né É Eu não ia querer ter um console que se chame golfinho Não é nada Tem testosterona no negócio O Wii O Wii não tem muita testosterona também Ah tem sim cara Eu tenho o Wii caralho Eu jogo o Mad World porra Pô O Mad World é muito louco Que isso Não Só de você falar que você tem Mad World O pessoal já olha e fala assim Caralho Você é macho pra caramba Mano Tchau E aí 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 E aí